No vídeo de hoje, eu e a Lívia vamos batalhar de Beyblades. Vamos lá pra loja de brinquedos, a gente primeiro tem que comprar, a gente vai comprar um pra Lívia e um pra mim pra gente batalhar. Rapaziada, parece que eu encontrei. Olha isso, olha o tanto de Beyblade que tem aqui, cara. Chegamos em casa, rapaziada, e esses são os nossos Beyblades, né Lívia? É. Vamos começar então essa batalha? Sim. Tá preparada? Tô. Então vamos lá, 3, 2, 1, vai. Opa, foi, foi. Foi, mas eles não tão se encontrando. Vamos ver qual que vai parar primeiro, vamos ver qual que vai parar primeiro. Ó, eu acho que o da Lívia tá parando primeiro, hein? Eu acho que o da Lívia tá parando primeiro, ó. Na minha visão tá assim, ó. Olha só, olha só, olha só qual que vai parar primeiro. Ih, olha o da Lívia lá, ó. Se bem que o meu também. Ih, o da Lívia parou. E o meu ainda tá girando. Ih, Lívia, essa primeira rodada eu ganhei. Bora lá, 3, 2, 1, vai. Boa. Agora o meu. Opa, opa, opa. Uou. O meu, você viu que o meu ganhou? Só que é o seguinte. Eu esperei pra jogar depois, porque como a panela é pequena, eu esperei a Lívia jogar primeiro pra depois eu jogar, porque senão ia ser uma confusão. Pode ser que isso tenha interferido. Então, eu vou tentar jogar junto agora, pra gente ver se realmente a minha Beyblade tá sendo a melhor até agora. Beleza, rapaziada? Estamos prontos para o segundo round. Tá pronta, Lívia? 3, 2, 1, valendo. Boa, boa, boa. Uou! Mas o seu não virou. O seu virou, mas por que o seu virou, será? Será que foi o meu que fez o seu virar? Ou ele caiu virando? Acho que o seu fez isso, porque ele foi no meu e eu virei. Ele foi no seu aí e o seu virou? Sim. Deixa eu fazer o seguinte. A gente vai trocar agora. Eu vou com o seu e você vai com o meu. Pode ser? Tá. Vamos ver então. Bora montar os Beyblades e começar a próxima rodada. Beleza, rapaziada? Agora eu estou com o da Lívia e a Lívia está com o meu. É. Bora começar então essa próxima rodada pra ver se os Beyblades que estão alterando essa vitória, ó. 3, 2, 1, vai Lívia. Nossa, que isso? O seu jogou o meu pra fora, mano. É muito rápido. É, mãe. Eu acho que meu Beyblades é muito bom. Eu também acho. Mas é o seguinte, eu quero te desafiar. Ah. Eu vou com o da Lívia mesmo, pra gente ver realmente se é isso. Você quer tentar? Quero. Faz o seguinte então. Você pode ir com o campeão e eu vou com o da Lívia, porque eu quero ver se eu consigo ganhar do meu próprio Beyblades, fechou? Fechou. Então, vambora. Rapaziada, o meu está aqui e o da Natália está ali. Na verdade, aquele é o meu e esse é o da Lívia. Estou sem as mãos, porque eu estou segurando com os pés. Não reparem nisso. Vamos lá, amor? Vamos. Vamos lá. 3, 2, 1, vai. Uou. Que isso, cara? Não dá pra sentir isso. Tá, tá. Olha, mas ele ficou rodando aqui fora, ó. E esse aqui, aqui dentro. Eu venci. Quer mais uma? Vocês sabem o que eu estou achando? Ah. Está faltando uma arena de batalha de verdade. Está faltando uma arena de batalha de verdade. Quer saber? Eu vou fazer o seguinte, rapaziada. Vou comprar essa arena de batalha e a gente vai jogar esse negócio direito. A gente vai fazer essa batalha direito. A Natália vai comprar um Beyblade pra ela. A Lívia já tem o Beyblade dela. E eu já tenho o meu. Então, se vocês quiserem uma parte 2 desse vídeo com uma arena grande de Beyblade e com o Beyblade da Natália, deixa muito like e se inscreve no canal, tá? Eu vou, inclusive, comprar outras opções pra mim e outras opções pra Lívia pra gente ter vários Beyblades pra poder escolher o que jogar na hora que quiser, entendeu? É isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham curtido. Até o próximo. E ele tá girando aqui até agora, mano. Não parou de girar até agora, não, ó. É isso, né? Oi? A Dina guardou. É verdade. A Dina guardou dela, ó. É isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham curtido. Até o próximo vídeo e tchau. Minha namorada aprendeu a técnica secreta dos Beyblades e usou ela contra mim. Você tem certeza que você quer me desafiar no Beyblade? Absoluta. Então, beleza. Mas eu quero valendo mil reais. Negócio fechado. Vamos começar? Fechado. Primeira rodada. Três, dois, um. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai. Vai, Beyblades. Vai, azul. Vai, azul. Vai, vermelho. Vai, azul. 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 Eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Você vai ver se eu não vou ganhar. Eu tô ganhando, Alá. Ah, tá ganhando nada. É isso que eu quero ver. Vai, azul. Vai, azul. Vai pra cima. Ó, eu tô sentindo que o vermelho tá parando. Eu tô sentindo que o vermelho tá parando. Não, 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 não. Calma, azul. Calma, azul. Não, azul. Calma. Azul. Azul, segura. Por favor. Isso, boa. Boa. Volta. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai. Eu acho que eu ganhei. Vamos ver no replay. Vamos ver no replay. Azul, segura. Por favor. Isso, boa. Boa. Volta. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Boa, galera. Eu sabia que eu ia ganhar, mas assim, foi por pouco. Acho que na próxima vez eu tenho um pouco mais de força. Ah, mano, pelo amor de Deus. Foi por um milésimo de segundo. Segunda rodada. Vamos lá. 3, 2, 1. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse tá diferente. Esse tá diferente. Esse tá mais ousado. Esse aí tá, ó. O seu tá indo pra cima, o meu tá defensivo aqui, ó. Meu Deus do céu. Vai, Azul. Vai, Azul. Bora, vermelho. Vou colocar até mais luz, vai. Vai, Azul. Vai, Azul. Essa é sua. Essa é sua, Azul. Confio em você, Azul. Eu acho que o vermelho vai ganhar. O vermelho tá cambaleando. Eu tô vendo. Não. O que você acha que vai ganhar? O vermelho, meu bem, mas... Olha lá, olha lá, olha lá. Ih, ih, ih. Oh, ganhei. O azul saiu campeão. Dessa forma, o jogo está um pro azul e um pro vermelho. Vamos pra terceira rodada agora e é o seguinte, hein. Quem fizer 5 pontos primeiro, vence essa batalha. E leva o Beyblade do outro pra casa. O que você acha, amor? O Beyblade? É. É top, eu vou ganhar. Isso é o que nós vamos ver. Vamos pra próxima rodada. Terceira rodada. Vamos lá. 3, 2, 1, vamos lá. Bora. Bora. Bora, Azul. Bora, Azul. Confio em você. Tanto é defensivo e o vermelho rodeando. O vermelho tá só rodeando. Vai, Azul. Meu Deus do céu. Ó, chegou. Chegou. Começou o contato. Começou o contato. É agora. Tá vermelho. Não, vai vermelho nada. Vai vermelho nada. Vai azul. O azul tá cabaleando. Calma, Azul. Aguenta firme. Boa, boa, boa. Azul aguenta firme. Boa, boa. Ai, meu Deus. Ai, para, Azul. Para de cabalear. No momento desse jeito. Boa. Boa, vermelho. Ele tá cabaleando. Os dois agora. O seu também. O seu também. Uou. Eu acho que eu ganhei. Eu acho que eu ganhei. Vai ter que ser replay. Vamos ver o replay. Vamos ver o replay. Os dois agora. O seu também. O seu também. Boa, rapaziada. 2 a 1 pra mim. Ah, não, meu bem. O que eu tô fazendo de errada agora? Eu já tô até pensando aqui aonde que eu vou colocar a sua Beyblade quando eu ganhar ela, entendeu? Mas enfim, bora pra próxima partida. Quarta rodada. Bora lá. 3, 2, 1. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa eu acho que eu vou ganhar. Ah, não. Joguei a minha errada. Você jogou a sua errada? Já tá cantando aí, ó. Já tá falando, hein, rapaziada. Ela já falou que jogou a dela errada. Vamos lá. Comenta aí qual que vocês acham que vai ganhar, hein. Eu acho que é a Azul. Ai, meu Deus. Vai, Azul. Vai, Azul. Confio em você, Azul. Confio em você, Azul. Vai, Azul. Vai, Azul. Ó, a vermelha tá cabaleando. Cabaleando. A vermelha tá cabaleando. Ai, meu Deus. Meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Vai, mais uma encostada. Opa, opa, opa. Parou. 3 a 1 pra mim. Meu bem, eu acho que eu preciso de um minuto pra eu estudar uma coisa aqui nessa Beyblade. E depois a gente volta no campeonato, pode ser? Peraí, você tá pedindo um tempo? Isso mesmo. Daqui a pouco eu já volto. Depois de pedir um tempo, Natália decidiu se aprofundar um pouco mais no Beyblade. E quando ela voltou, ela não era mais a mesma de antes. Meu bem. Voltei. Ah, entendi, entendi. Eu não sei pra que você pediu esse tempo, não, porque nem demorou muito, mas... Então vamos lá, tá preparada pra próxima rodada? Preparadíssima. Quinta rodada. 3, 2, 1, vamos lá. Moça, moça, moça. Que isso, amor? Que isso, cara? Que que você fez? Como é que você fez a Beyblade fazer isso? Mágica. Não, mágica não, mágica não. Vai, Azul. Vai, Azul. Eu não ligo. Vai, Azul. Eu confio em você. Eu confio em você, Azul. A sua tá cambaleando. Não, a minha tá cambaleando um pouquinho, mas ela volta. Vai, Azul. Eu confio em você, Azul. Ai, ai, ai. Azul volta. Isso, boa. Azul voltou. Agora tem que tá cambaleando a Azul. O que é isso? Uau! Ah, não, véi. O que que você fez? Técnica secreta, meu bem. Você nunca vai descobrir. Técnica secreta. Vamos outra. Vamos outra. Tá 3x2 agora. Mas eu tô mais perto de ganhar do que você. Sexta rodada. 3, 2, 1, vamos lá. Moça, que isso? Que isso, amor? Calma aí. Você tá fazendo de uma outra forma, tá? Não tô gostando disso que você tá fazendo. Eu vou vencer de novo. Vai, Azul, vai, Azul. Confio em você dessa vez, vai. A vermelha vai ganhar de novo. Vai, vai, vai. Não! Não, não acredito. Peguei. Não acredito. E ela continua rodando. Não. Você vai me ensinar. Você vai me ensinar essa técnica secreta. Vai. Meu bem, eu não vou ensinar pra ninguém essa técnica secreta. Foi pura sorte. Sorte duas vezes. Vamos pra próxima rodada. Sétima rodada. 3, 2, 1, vamos lá. Que isso? Que isso? Não, não, não. Você jogou com a ignorância. Pera aí. Não, você jogou de uma forma que não se joga. Pera aí. A sua tambaleano. Não, Azul. Aguenta aí, Azul. Pelo amor de Deus. Isso, boa. Voltou, Azul. Voltou. Vai, Azul. Vai, Azul. Vai, Azul. Vai, Azul. Não. Isso tá errado, amor. Meu bem, aceita que a minha técnica secreta é ótima. Mano, tá 4x3. Você virou o jogo. Se você fizer mais uma, você ganha. Exatamente. Vamos pra próxima rodada. Oitava rodada. 3, 2, 1, vamos lá. Vai, vai. Vai, Beyblade, vai. Vai, eu confio em você, ó. Vermelha tá rodeando, tá rodeando. Vai, boa, boa. Chegou, chegou. Agora você vai ver. Você vai ver que agora eu vou começar a virar esse jogo de novo, tá? Inclusive. O que que aconteceu aqui? A minha. Olha isso, velho. Eu não tava olhando. Eu não tava olhando, não. Não, não, não. Eu não tô acreditando. Meu bem. O que que você fez? O que que significa que a minha Beyblade ganhou com a minha técnica secreta? Não valeu. A gente não tinha combinado que valia a técnica secreta. A técnica secreta é só o meu jeito de jogar. Não interfere na minha Beyblade. É, tá bom, então tá bom. Pode ficar então com a minha Beyblade, já que foi combinado. Mas vai ter volta. Você pode se preparar que vai ter volta. Inclusive eu vou encontrar aquele caderno que você tava usando pra estudar as Beyblades e eu vou descobrir a sua técnica secreta, tá? Vou, você pode esperar que eu vou. Eu vou destruir ele. Não, você não vai destruir não. Não. Rapaziada, rapaziada, é isso, o vídeo é esse. Eu vou tentar recuperar aqui a técnica secreta, eu vou juntar todos os pedaços. É isso, até o próximo vídeo e tchau. Volta aqui. No vídeo de hoje eu vou tentar pegar a Beyblade mais rara da minha namorada. Isso não vai ser uma tarefa fácil, porque a Natália tá aqui em casa com alívio. Eu tenho que dar um jeito dela pensar que eu vou sair de casa pra eu ter liberdade pra pegar a Beyblade onde estiver escondida. Amor, vou ali no shopping rapidinho comprar umas roupas, porque como a gente vai viajar, eu preciso comprar algumas roupas pra ir. Já volto. Beleza, agora que ela acha que eu vou embora, eu vou dar um jeito de fazer um barulho com a porta. E a partir do momento que eu fechar essa porta, eu vou ter que fazer tudo na calada. Tchau, amor! Pronto, agora vai começar. Como a Natália tá dentro do quarto, eu acho que se eu ficar aqui dentro do estúdio, ela não vai conseguir me ver. Vou ver se eu fico aqui atrás dessa porta. Porque aqui é um lugar que ela nunca vai procurar, tá ligado? Algum tempo depois... Ela acabou de sair do quarto. Beleza. A Lívia tá bem ali. Como que eu vou entrar no quarto sem a Lívia ver? Ai, meu Deus. Deixa eu ver o que a Natália tá fazendo. Ela tá lavando a louça. O que é isso, meu comento? Deixa eu pensar, deixa eu pensar. Nesse momento eu tive a ideia de usar a Alexa ao meu favor. Eu simplesmente pedi ela pra chamar a Lívia. Talvez assim eu consiga tirar a Lívia do quarto. Elisa, rapaziada, agora é só esperar a Alexa chamar a Lívia. Olá, Lívia. Estou com saudades de você. Me conte como você está. Eu acho que deu certo. Vou entrar no quarto. Você chamou ela? Não. Consegui, entrei no quarto. Acho que agora elas vão perder um tempo brincando com a Alexa. Enquanto isso eu posso procurar a Beyblade da Natália. Vamos abrir aqui e ver se a gente acha. Album da Copa tem. Nessa outra gaveta tem um caderno. Nada de Beyblade. Eu acho que elas ainda estão brincando. Alexa, estou pronto. Tá, eu tenho que procurar esse Beyblade o mais rápido possível. Será que está aqui minhas coisas da Natália, cara? Deixa eu ver. Cabelo. Ai, eu não posso deixar nada cair. Cadê essa Beyblade? Calma, deixa eu continuar procurando. Meu Deus, velho. Que bagunça. Figurinha da Copa. Eu já abri algumas vezes essas gavetas, só que eu não lembro do que tem, tá ligado? Pelo visto, continuam as mesmas coisas, né? Ai, velho. Deixa eu ver. Achei, achei. Essa Beyblade a gente já tinha. Só que essa aqui é a nova Beyblade da Natália, mano. Ela tem asses de ferro e ela se solta toda, tá ligado? Ela é totalmente diferente, mano. Eu vou aproveitar que elas estão brincando com a Alexa. Vou levar essa Beyblade comigo. Tem que pegar o lançador junto. E, mano, essa Beyblade é muito diferente das outras. Vocês não têm noção. Tá, eu acho que eu vou dar um jeito de voltar pro estúdio agora. Elas ainda estão jogando no Magneto ali, ó. Estou pronto. Alexa, estou pronto. Deixa eu entrar atrás da porta. Aqui agora elas não vão me ver, tá ligado? Eu tenho que esperar elas acabarem de brincar com a Alexa agora. Pra eu poder sair daqui e fingir que eu cheguei em casa de novo, tá ligado? Alguns minutos depois... É a minha chance. A Natália tá bem ali. E a Lívia tá jogando. Vou tentar passar pra ela. Passei, pelo visto, elas não me viram. Eu vou fingir agora que eu tô chegando em casa de novo. E que eu fui comprar uma Beyblade, tá ligado? Eu vou ver se a Natália batalha comigo usando a própria Beyblade dela. Amor, cheguei. Você não tem noção do que eu comprei. Olha isso, uma Beyblade. Tipo aquela que você tinha. Ué, meu bem, é igual que eu tenho. Sim, é igual, mas essa aí é minha. E você já montou? Já montei, eu tava testando ela dentro do carro. Você soube montar fácil, porque ela é difícil? Facinho, amor, facinho. Inclusive, quero te chamar pra uma batalha de Beyblades. Eu com a melhor Beyblade que eu tenho, que é essa. E você com aquela melhor Beyblade que você tem. Ah, então vai ser uma disputa justa, porque é a mesma. Pera que eu vou pegar. Ela não vai achar a Beyblade dela nunca, porque é essa aqui, tá ligado? E aí, meu bem, você encontrou? Não tá aqui, tava aqui. Como assim? As minhas Beyblades, elas ficam todas aqui. Ah, amor, pega alguma outra aí e vem batalhar comigo. Eu quero testar a minha Beyblade. Tá, meu bem, então vou com essa aqui, porque eu não achei a melhor. Tudo bem, eu vou com a minha melhor que eu acabei de comprar então, fechou? 3, 2, 1, vai! A minha soltou a parte de ferro, mas ela continua indo bem. Continua dando, ó, dando trabalho pra sua. E a sua parou, a sua parou e a minha ganhou. Não, meu bem, calma, é a melhor de 3. Tudo bem, vou te dar mais uma chance então, é a melhor de 3. Vamos lá, 3, 2, 1, vai! Opa, 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 agora ela não soltou mais não. Agora ela tá dando tudo de si, hein? Agora eu quero ver. A minha já tá toda cambaleando, ó. Não quero saber, meu bem. Eu comprei uma Beyblade muito top e tá dando muito trabalho pra sua. Olha só. Ganhei mais uma vez, ou seja, a minha Beyblade é oficialmente a Beyblade campeã dessa casa. Ah, meu bem, eu queria taxa do Aminha, foi injusto com essa aqui. Tá, meu bem, eu posso ser bem sincero com você? Pode, ó, o que que é? Essa Beyblade, na verdade, é a sua. Você pegou a minha Beyblade? Peguei. Devolve. Mas ela realmente é muito boa, ela realmente é muito boa. Meu bem, você pegou a minha Beyblade das minhas coisas. Ué, você deu mole, eu queria usar ela pra ver como é que era. E eu queria que você visse como ela decide qualquer batalha que a gente for fazer. Como que você pegou, meu bem? Você não tinha saído de casa? Na verdade, não. Eu fiquei aqui o tempo inteiro, inclusive fiquei te vigiando. Esperei o melhor momento e peguei ela da sua gaveta. Eu não vi você. Pois é, meu bem. E é o seguinte. Se a galera deixar muito like, eu vou no shopping e vou comprar uma Beyblade pra batalhar com essa sua. Vou comprar uma Beyblade, a Beyblade mais cara que tiver na loja. Porque eu quero ver se essa aí realmente é a melhor Beyblade do mundo, tá? Fechado. É isso, rapaziada. Deixa muito like se vocês quiserem que eu faça esse vídeo da Beyblade. Se inscreve no canal se você não for inscrito pra não perder nem o vídeo que eu posto aqui. O canal da Natália também tá aí na descrição. Até o próximo vídeo e tchau. No vídeo de hoje eu vou tentar pegar a Beyblade mais rara do Enaldinho. Pois é, rapaziada. O Enaldinho e a galera que tá lá na gravação sabem que eu estou indo. Só que dessa vez eu tô indo mais cedo de novo. Justamente pra chegar antes da galera. E sei lá, eu espero que o Enaldinho também não esteja lá pra eu conseguir pegar o Beyblade sem ele ver, tá ligado? Beleza, rapaziada. Cheguei aqui na casa do Enaldo. Tem até alguns carros parados aqui. Só que eu não tô reconhecendo os carros, irmãos. Eu acho que não é de ninguém daqui, tá ligado? Da gravação. Mas eu tenho que tomar muito cuidado, rapaziada. Porque mesmo com todo o cuidado do Enaldo, sempre tem gente aí, tá ligado? Olha só, tamparam ali em cima. Provavelmente tem alguém aqui, tá ligado? Deixa eu já olhar pra me certificar. Ai, meu Deus, será? Será que vai ter alguém? Uou, ninguém. Beleza. Da última vez também não tinha ninguém. Só que eu entrei no banheiro e acabei dormindo lá dentro. Sai muito tarde, tá ligado? Dessa vez eu só tenho que pegar alguma Beyblade rara do Enaldo. Ou qualquer outra coisa que seja rara. Simplesmente pra me desafiar, tá ligado? Porque aquele dia eu não consegui. Então agora eu quero ver se eu consigo. A porta ali tá aberta, então tem gente lá dentro. Olha lá, eu vi o movimento, eu vi o movimento. Vocês viram? Olha só, não tem ninguém aqui no estúdio também, mano. Eita, a luz ali tá ligada. Será que tem alguém ali? Deixa eu ver. Eita, tem ninguém aqui. Mas tem esse boneco, de novo. Sempre tá aqui, né? Tem alguém aqui dentro? Não. Tá. A ideia agora é achar alguma coisa rara. De preferência, algum Beyblade, né? Alguma Beyblade que seja rara, que o Enaldinho não quer perder de jeito nenhum. Deixa eu ver. Aqui tem bolinhas. Aqui dentro tem o quê? Eita. Caramba, mano. Uma ratoeira de verdade. Olha isso. Como será que funciona isso, mano? Será que é só puxar aqui e... É... Deixa aqui. Melhor deixar aqui. Guardadinho ninguém quer usar, né? Deixa eu ver nessa caixa. Aqui tem fitas. Bastante fita. Isso aqui é mais fita. O que é isso, mano? É um boneco fácil. A água de banho está lá e estourar. Oxi. Meio que parece ser um negócio que você joga na água e ela começa a estalar, tá ligado? Não sei porque o Enaldinho tem isso, mas tudo bem. Tem esse negócio aqui. Olha, eu achei que era uma espada de luz, mas não. É só uma bombinha de encher bola. Eita. O Enaldinho chegou. Deixa eu ver. É ele. É ele. Olha ali. Ele mexendo o celular lá dentro do carro. Mano do céu, ele chegou. Ele tá saindo. Ele vai me ver aqui dentro. Ele vai me ver. Eu preciso esconder. Eu preciso esconder. Eu vou ver se eu escondo aqui dentro. Aqui. Aqui, eu vou me esconder aqui. Que do céu. Ele chegou bem na hora, mano. Eu não achei Beyblade nenhuma. Não era pra ele ter chegado agora. Eu vou esperar pra ver o que ele vai fazer. Ai, meu Deus. Ele entrou aqui. Ele entrou. Ele entrou. Eita. Ó. Estranho. Aqui não. Ó, alguém que me deu Beyblade dourado? Ele tá procurando. Tá vendo? Ele guarda Beyblade por aqui. Eu tenho que achar essa Beyblade, mano. Ele também tá procurando. O problema é esse, véi. A chance dele achar é muito mais alta do que eu, tá ligado? Eu acho que ele sai. Eu acho que ele deve ter lá no quarto dele pra ver se tem uma Beyblade lá, tá ligado? Deixa eu ver. Olha isso. Tem uma Beyblade aqui. Será que essa é rara? Tá ligado? Calma. Se tem uma aqui, deve ter outra em algum outro lugar. É... Que que é isso? Ó. Meu dedo, mano. Que negócio da hora. Olha isso. Tá. Eu não posso desfocar. É... Deixa eu ver. Uma bolinha. Aleatória. Ahn... Um dragão. Ahn... Deixa eu ver... O que é isso, mano? Eu acho que eu ainda não preciso rever essa decoração do estúdio, viu? Passou-se um tempo e as pessoas começaram a aparecer. Rapaziada, é o seguinte. Já passou, assim, uma hora e meia, duas horas fácil, tá ligado? Eu tava até ali sentado, esperando, escondido. Vi eles gravando. Acabou que eu nem mostrei pra vocês, mas eles gravaram vídeos aqui. E agora, acho que eles subiram pra comer, mano. Pra almoçar. Vou tentar ver eles lá. Pera aí. Nossa, o Beyblade... Esse Beyblade, o Beyblade, o Pernantinho, o Pernantinho, aquela Beyblade pesada, não dá muito boa essa Beyblade. Não dá. Ela volta pouco, mas... Eles dão a gostar. É, mas o Almoço tem dois, né? Eu tenho que ir logo. Eu tenho que agilizar isso logo. Eu tenho que tentar achar essa Beyblade, mano. E ir embora, tá ligado? Ir embora, não. Na verdade, eles tão esperando chegar daqui a pouco. Eles devem até achar que eu tô atrasado, tá ligado? Tenho que achar essa Beyblade e fingir que eu tô chegando agora. Tá, aqui já mudou um pouco, porque eles mexeram, tiraram tudo do lugar, mano. Eles estavam gravando. E isso aqui, eu sei que é de Beyblade. Isso aqui é de Beyblade. Tem Beyblade em algum lugar? Tem Beyblade em algum... Ali! Ali! Olha isso! Olha isso! Beyblade de ouro, mano! É simplesmente a Beyblade de ouro que o Renaldinho tava procurando. Ele deve ter encontrado, eles gravaram um vídeo. E a Beyblade também aqui. Boa, boa. Mano, é o seguinte. Eu vou fazer o Renaldo sentir falta dessa Beyblade, tá ligado? Só pra fazer essa trollagem com ele. E depois, obviamente, eu vou devolver a Beyblade pra ele, né? Mas eu só quero mostrar pra ele que eu consigo sim entrar e sair sem ser visto, mano. E é isso que eu quero mostrar pra ele. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou esperar mais um pouco aqui. Porque eu acho que tem alguém descendo. Vou me esconder de novo. Esperar um tempo. Assim que eles saírem, forem pra mais longe, eu saio daqui e finge que eu tô chegando, tá ligado? Rapaziada, assim, gente. Eles tão almoçando lá e eu tive a ideia de ir embora, mano. Simplesmente ir embora. Tô com a Beyblade do Renaldo aqui na minha mochila. Agora eu tenho duas opções. Eu quero que vocês comentem aí o que vocês preferem. Ou eu desafio o Renaldo com a própria Beyblade dele, sem ele saber. Eu finjo que, sei lá, eu comprei uma Beyblade igual, encontrei uma Beyblade igual. Igualzinho eu fiz com a Natália naquele último vídeo que eu postei com ela de Beyblade, tá ligado? Inclusive, se eu desafiar ele com a própria Beyblade dele, obviamente eu vou falar que a Beyblade é dele, né, gente? Pelo amor de Deus. Não vou ficar com a Beyblade pra mim. Ou eu posso, sei lá, fazer alguma brincadeira com ele, uns enigmas pra ele tentar descobrir e encontrar de volta a Beyblade dele, tá ligado? Não sei. Comentem aí o que vocês preferem, porque, mano, eu tenho que ir embora logo, porque daqui a pouco eles vão ver que eu tô aqui, tá ligado? Eu vou embora e falo com ele que hoje eu não vou gravar mais. Aconteceu algumas coisas, não consegui gravar. Sei lá, vou inventar uma desculpa, porque eu tenho que ir embora com essa Beyblade logo. Sei lá, vou inventar uma desculpa.